Salve, salve galera! Hashtag Presida na Box. Começando para vocês diretamente do canal 2111, mais um vídeo de Reveen. Dessa vez, um lançamento que gerou muita dúvida. A partir de agora, em detalhes, Nike GT Cut 3. Bom, meus queridos, meu nome é Jaime, venho conhecido como Presida aqui do canal 2111, e o que eu vou estar fazendo para vocês a partir de agora é uma revisão, ou um Reveen, desse modelo que eu estive usando nas últimas semanas. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixa o like, que é muito importante para a gente. Quem quiser adquirir o modelo com desconto, esse modelo ou outros modelos com desconto, link na descrição dos nossos grupos de Telegram, WhatsApp, atualizações diárias. Bom, galera, vamos começar esse vídeo como sempre falando da parte de tração, e eu vou fazer um paralelo entre o Cut e o Academy, que eu também tenho aqui comigo, certo? Vou fazer um comparativo rápido aqui dentro do vídeo, para ficar mais fácil, porque é um tênis que gerou muita dúvida, muita gente achando que o tênis era parecido, ou era igual, qual era a diferença, enfim. Vou trazer para vocês aqui, vou pontuar as diferenças que eu encontrei em ambos os modelos. Vamos começar falando de tração, vou mostrar aqui do GT Cut 3 a parte de tração solado do tênis. Tração do tênis muito firme, muito boa, muito interessante realmente. Agora, para colocar no outdoor, eu não acho tão interessante, principalmente pela parte translúcida aqui do calcanhar, que tem uma durabilidade um pouco menor. A parte aqui de cima, até que a borracha é mais firme, ela é pegajosa, diferentemente do Academy, que é uma borracha só, uma borracha única, e é uma borracha sólida. Essa daqui do Cut, ela é diferente, então assim, não é um tênis tão legal pensando para você colocar ele no áspero. Diferentemente do Academy, que eu vou mostrar para vocês, é uma borracha sólida, é um tom de borracha só, apesar de ser vermelho e branco, é uma borracha sólida, bem mais firme, bem mais interessante, para quem está procurando aí um tênis para uso outdoor. Então assim, tração dos dois modelos funciona? Funciona. Excelente? Excelente. Mas a diferença principal aqui que eu vou contar para vocês, é que do Academy você pode colocar no áspero com um pouquinho mais de tranquilidade. Já o Cut, eu não indico colocar no áspero, porque eu acho que não vai ter uma durabilidade muito boa. Mas os dois, padrão de tração aí, espinha de peixe multidirecional, excelente, gruda no chão, o tênis vai muito bem, não vão ter problemas em nenhum dos dois modelos pensando aí em tração. Bem, só que a gente vai falar um pouquinho de amortecimento. E o que eu chamo a atenção direto, aqui na parte de amortecimento, é o sistema que compõe aqui o Cut 3, que é o Zoom X, ou o Zoom X, de comprimento total, do calcanhar até o antepé. De diferença perceptível entre o 3 e o Academy, o conforto. Logicamente que o Academy, ele é um pouquinho mais firme em relação ao Cut, porque o sistema Zoom X, ele é mais confortável, por ser um sistema full de comprimento total, e bem mais confortável aí em relação ao Cut 3. O Cut 3 é extremamente duro? Não, não é, eu expliquei no review dele, ele tem um sistema Zoom X no antepé para retorno de energia, uma entressola com espuma no calcanhar até a ponta do pé, e no meio do tênis, uma espuma Renew, segundo fontes aí de pesquisa que eu acabei descobrindo porque a marca não especificou. Enfim, parte aqui do Cut 3 mais confortável, retorno de energia, ouso dizer que a parte do antepé do Academy retorna mais energia do que o antepé aqui do queridíssimo Cut 3. Mas com o sistema de amortecimento como um todo, o Zoom X retorna uma boa energia, protege muito bem contra o impacto e oferece aí uma sensação de conforto maior do que o Academy. Mas pensando em retorno de energia, eu acho que o antepé do Academy retorna um pouco mais, porque o sistema Zoom é mais interessante pensando em retorno de energia. Mas sim, vocês vão me perguntar, ele não tem retorno de energia, o Cut 3? Tem também, tem o retorno de energia, porque a espuma lá é pensada para isso, muito usada nos tênis de corrida, está vindo agora para o basquete, o Zoom X, mas no antepé eu acho que o retorno de energia do Academy foi mais interessante. No conforto em geral, o Cut 3 com certeza mais confortável. Pisadas, Academy mais próximo do solo, Cut 3 de média para baixa, ele é um pouquinho mais alto em relação ao Academy, mas ainda assim é um tênis para quem procura agilidade, troca de direção e ainda assim um bom retorno de energia e um bom amortecimento contra o impacto. Vamos falar um pouquinho agora da parte de materiais. E peço mais uma vez, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, quem quiser adquirir um modelo, o link vai estar na descrição com desconto. Vamos começar falando aqui do Cut 3, parte de materiais no cabedal. Ele é um tênis mais interessante, um tênis muito mais caro em relação ao Academy. Logicamente que isso ia refletir nos materiais do modelo, certo? Ele tem bastante sintético, ele tem aqui um couro, na verdade eu não sei se chega a ser uma napa ou se é um outro couro diferente, eu sei que é um couro muito usado nos modelos antigos de basquete. Vinha com esse material que é um couro muito gostoso ao toque, certo? Bem macio, bem confortável, ele está aqui presente na língua e na ponta do tênis, ele é bem gostoso, bem confortável realmente. O toque dele é muito gostoso. Agora, o restante do cabedal, tanto parte externa quanto parte interna, ele é um material sintético mais grosso em relação ao Cut Academy. O Cut Academy seria mais tecido, ele seria um mesh mais mole um pouquinho. Aqui ele já é um material mais firme, é uma parte toda em sintético, que compõe aqui a lateral interna e externa como eu já falei. Aqui no calcanhar também você percebe uma parte com o contraforte bem grande, com um tecido de telinha fazendo uma soliposição aqui de detalhe estético, com função nenhuma na verdade, mais um detalhe estético mesmo. Parte de forração interna do tênis, aí sim ele vem com uma malha ou um mesh por dentro, uma quantidade bem legal de espuma aqui no calcanhar, que dá um encaixe muito bacana, ele tem um desenho muito legal. A quantidade de espuma na língua também é bem confortável, tem bastante espuma na língua, você vai poder calçar o tênis sem nenhum problema, nem amarrar ele. O encaixe desse tênis, a sensação de conforto, como também no Academy o encaixe, a sensação é muito boa, nesse modelo bem mais interessante pelo conforto. O encaixe tão bom quanto o Academy, mas o conforto do Cut 3 bem mais interessante, os materiais proporcionam isso, bem tranquilamente você vai perceber. Parte de ilhos aqui, o último ilho, ele tem um fecho de ferro, muito bacana, um ilhó de ferro. O resto, apenas ilhós sintéticos para reforço, a língua é presa direta, ela vai direto até a ponta do pé, aqui no restante do tênis. O encaixe do tênis, como eu falei, é muito bacana, você consegue formatar o tênis bem tranquilamente na hora de amarrar. A diferença que eu pude perceber em relação ao Academy, tem um conforto um pouco diferente, mas de uma maneira geral, na funcionalidade, falando da função do tênis, basicamente a mesma coisa, não sentir assim uma diferença tão gritante, para valer toda a diferença de preço do Academy para o queridíssimo Cut 3. Vamos pesar o modelo, tamanho 42. 354 gramas, muito leve, muito leve realmente. Vamos fazer um paralelo aqui com o Academy mais uma vez, vamos pesar o Academy também. 354 gramas, lembrando que os dois modelos são tamanhos 42. Então assim, basicamente nenhuma diferença de peso, basicamente nenhuma diferença de peso. O que é bacana salientar, basicamente nenhuma diferença de peso, porém, vou colocar o Cut 3 de novo na balança, 354. O Cut 3 tem um sistema de amortecimento completo, uma espuma nova, um sistema de amortecimento mais interessante no tênis como um todo. Aqui a gente tem apenas espuma e um sistema zoom aqui no antepé. Então assim, só por isso, só por esse pequeno detalhe, que na verdade é um detalhe gigantesco, porque ele tem um sistema todo na entressola do tênis aqui, já dá uma vantagem tremenda para o tamanho de qualidade que quer ter um sistema de amortecimento completo no tênis, e o tênis pesa basicamente o mesmo peso, pesa basicamente o mesmo peso do outro modelo aqui, certo? Então assim, muito bacana, a Nike trabalhou muito bem no quesito peso, o tênis ainda continua leve, ágil e fácil, com proteção contra o impacto e mais macio do que o queridíssimo Academy. Então assim, pequenos detalhes para a gente colocar na balança e entender por que o queridíssimo Cut 3 custa assim tão mais caro que o Academy. Vamos ver com isso, vamos falar um pouquinho da parte de forma e suporte. Vou começar falando dos pés largos, certo? Você que tem o pé largo, um número a mais, com toda certeza, principalmente por essa parte plástica que tem no lado de fora do tênis aqui. O meu pé é mais estreitinho, certo? Mas eu tenho um pé um pouquinho mais grosso que o outro, meu pé direito ficou todo o tempo batendo aqui na lateral do tênis, certo? Eu lembrei bastante dessa partezinha de plástico que tem aqui na ponta do tênis para o lado de fora. Atrapalhou muito? Não, não atrapalhou muito, depois jogar tranquilo, não machucou, não incomodou, mas eu sentia meu pé pegando aqui toda hora que eu fazia o movimento, principalmente com a ponta do pé. Isso que o meu pé é fino e é estreito, então assim, quem tem o pé mais largo pode pegar um número maior porque senão vai ter problema. O encaixe do tênis como um todo, como eu já falei para vocês, para quem tem o pé estreito ou normal, é sensacional. É a mesma coisa do Academy, a sensação é muito parecida. Você tem um encaixe justíssimo no pé, nenhum movimento, o pé não escorrega, não sai do lugar dentro do tênis, e você tem total controle do que você está fazendo. Então assim, a parte de encaixe o tênis realmente é tão boa quanto o maravilhoso Academy, com o up de ser bem mais confortável, que eu já falei, quando você coloca o pé aqui dentro. Falando um pouquinho de base agora, o antepé é muito grande, muito grande, muito grande mesmo, uma grande área, a parte lateral saltada para fora, ele tem essa barra para o lado de fora do pé, que eu falei que eu encostei o pé aqui várias vezes e senti, ele também tem aqui uma parte plástica que corre para o lado de dentro, mas não chega a ser aquela barra antitorcional, mas ela está aqui, é um pedaço de plástico mais firme, que protege aqui a parte interna do seu pé. Diferença de suporte muito perceptível, olhando na performance, não vou falar que eu percebi assim tanta diferença, ele tem uma barra antitorcional aqui no meio do pé, você pode ver que o Cut 3 tem uma barra antitorcional aqui no meio do pé, bem grande, é prata, aqui bem grandona no meio do pé, o queridíssimo Academy, vou pegar para vocês aqui, ele não tem nada, certo? Ele não tem barra antitorcional aqui no meio do pé. Então assim, uma outra diferença que também valoriza o produto e aumenta o preço do tênis. Parte de suporte de ambos os modelos aqui fazendo um paralelo, basicamente a mesma coisa, um pouco mais de sensação de quadra, no Academy ele é um pouquinho mais baixo, você consegue pisar mais próximo do solo, certo? O retorno de direitos no pé, como eu falei, um pouquinho mais fácil de você perceber. Aqui no Cut 3 ele é já médio para baixo, então ele é um pouquinho mais alto que o Academy, mas ainda assim, como já chamei a atenção também, um tênis de sensação de quadra, um tênis para quem procura agilidade e troca de direção, não vão se arrepender quem procura esse tipo de coisa, comprar o queridíssimo Cut 3. Suporte dos dois tênis muito bom, não tive nenhum problema, total controle do tênis, o encaixe do tênis é muito interessante, talvez, 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 talvez não, com certeza. Vocês vão estranhar o calcanhar aqui do Cut 3, ele é fino, ele faz um calcanhar muito parecido com o tênis de corrida, ele é bem estreito, bem estreito, bem estreito. E eu pude perceber um pouco de diferença quando eu coloquei um pé de cada tênis, eu pude sentir um pouquinho de diferença nesse sentido, colocando um pé de cada tênis. Com o Cut 3 só no pé, basicamente, no começo, eu achei um pouco estranho, eu achei a parte do calcanhar bem fina, bem fina, realmente, falei, rapaz, isso aqui vai, eu vou perder o controle, eu vou escorregar, vai acontecer alguma coisa, mas não aconteceu. Confesso que, meu gosto, pessoal, podia ser um calcanhar normal, não precisava ser o calcanhar desse jeito aqui, com esse ovalado tão grande aqui no calcanhar, que, logicamente, ele é pensado para fazer esse movimento aqui, para você ter uma retomada de velocidade muito maior, por isso que eu falei até no unboxing que ele lembra bastante tênis de corrida, lembra muito os tênis de corrida, calcanhar muito grande, muito ovalado, mas eu, se eu pudesse escolher, eu preferia um calcanhar mais reto e mais arredondado, certo? Não gosto disso daqui, porque pode acontecer, não estou falando que vai acontecer, nem acabou acontecendo comigo nesse vídeo aqui, mas pode acontecer de você cair de uma determinada maneira com o seu calcanhar, e esse ovalado aqui favorecei para você perder um pouquinho de controle na hora de firmar o pé no chão. Então, assim, tudo depende, estou só fazendo uma suposição, pode acontecer com qualquer tênis, você pode ser o pé com qualquer tênis, mas esse calcanhar aqui me deixou um pouco encanado, certo? Mas, sem nenhum problema, não tive nenhuma perca de controle de maneira nenhuma, tranquilo, corri com o tênis, essa beirada aqui, esse ovalado é muito bacana realmente para retorno de energia, para você arrancar, para você sair rápido mesmo, ele facilita, ele ajuda muito, é bem interessante nesse sentido, gosto pessoal meu, estou palpitando aqui no vídeo, falando que eu preferia outro desenho aqui no calcanhar, mas ele realmente funciona e não atrapalhou em nada a parte aqui de suporte do maravilhoso Cut 3, que com certeza é também muito bacana, assim como a do Academy. Bom, meus queridos, vou dar minha conclusão, opinião final aqui sobre o Cut 3, né? Nike, Zoom Cut 3, Nike Cut 3, eles trocam o nome do tênis toda hora. Enfim, o tênis é bem bacana, o tênis é muito interessante, não tenho o que reclamar do tênis, eu gostei bastante, a parte do calcanhar que eu chamei a atenção aqui agora é um gosto pessoal meu, podia ser diferente, mas assim, funcionalmente falando, o porquê dela estar aqui, ok, realmente funciona, então eu não posso reclamar disso, porque para a funcionalidade do tênis, ela funcionou muito bem, o antepé é muito largo, uma pisada muito grande no antepé, você vai ter um controle. A espuma Zoom X, de começo, eu achei ela esquisita, eu achei que não ia ser tão confortável como o sistema Zoom, ou como o React, ou qualquer outra espuma que seja, e depois eu fui usando e realmente o tênis, ele é mais macio em relação ao Academy, você percebe isso facilmente, né? O material que compõe o cabedal também encaixa o tênis tão bom quanto, mas a sensação de conforto, ela é maior aqui no Cut 3, certo? Muita gente falando que era o substituto do Precision, o Academy, ou sei lá, talvez até o Cut 3, galera, nada a ver, outro mundo, outra coisa, Precision está muito abaixo desses dois modelos aqui, não tem como comparar, é outra coisa completamente diferente, então assim, não tem nada a ver, pode ficar tranquilo que não vai ter nada a ver. Fazendo aqui o paralelo entre Cut 3 e Cut Academy, seria que um Cut Academy melhorado, um Cut Academy gourmet, vamos dizer assim. Por quê? Sistema de amortecimento full, mais confortável, no sistema como um todo, eu falei, o retorno de energia é muito bacana, pensando no sistema como um todo, só no antepé, eu acho que o Cut Academy ainda eu senti um pouquinho mais, mas como um todo, logicamente, o sistema de amortecimento do Cut é bem mais interessante. A estética do tênis é tão bonita quanto, mas assim, os detalhes, o tipo de material que está aqui no cabedal do Cut 3, logicamente, que diferenciam o modelo e trazem e agregam qualidade. Parece que não, mas ele tem uma barra extorsional aqui no meio do pé, isso pode fazer muita diferença se você for um jogador extremamente rápido, o que não é o meu caso, mas se você for extremamente rápido, uma barra extorsional pode fazer uma diferença gritante em qualquer movimento que você vá fazer, troca de direção, enfim, pode fazer uma diferença. A sensação de quadra é um pouquinho menor em relação ao Cut 3, mas mesmo assim, acho que também não é uma coisa que vá atrapalhar tanto, né, quando o tipo de jogador que procura um tênis mais ágil e mais rápido. Resumidamente, se você está com uma grana mais curta e quer um tênis bem completinho, com retorno de energia bacana, pisada próxima do solo, show de bola, Cut Academy. Está com uma grana sobrando, quer comprar um negócio mais top, quer ter um tênizinho mais filé, com materiais mais interessantes ali, Cut 3. Eu acho que é um tênis que não vai desagradar e a galera mais leve e mais rápida vai gostar bastante também, assim como o Cut Academy. Certo, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha e deixe o like. Um abraço, tamo junto! Valeu!